Você vai conhecer agora o ladrão panda. Quem vai contar pra gente é o Manuel de Oliveira. Manuel, boa noite a você, bem-vindo. Oi Henrique, boa noite pra você, boa noite a todos que estão acompanhando Cidade Alerta. Pois é, na verdade Henrique, é uma dupla, tá? E um deles estava usando uma toca de panda para assaltar uma casa localizada na cidade de Samambaia. Tudo isso, Henrique, aconteceu na última segunda-feira ali por volta de duas horas da manhã. Inclusive essa casa que aparece nas imagens é de uma família. Essa família estava no local no momento em que esses dois chegaram para assaltar. Só que essa casa, Henrique, segundo as informações da polícia, ela tem dois andares. E toda a família estava no segundo andar e os ladrões chegaram ali na garagem para furtar. Então, eles furtaram e ninguém da família viu nada, viu Henrique? É, aí está a ação desses dois criminosos. Um deles usando essa vestimenta aí, né? De panda. Curioso, realmente muito curioso. E o que que eles roubaram no total lá, nesse limpa geral lá, meu caro Manuel? Pois é, Henrique, segundo as informações, essa família havia mudado há pouco menos de um mês da cidade de Recanto das Emas, do Recanto das Emas, na verdade, para Samambaia, quando tudo isso aconteceu. As imagens são claras, a gente percebe que um deles fica ali no lado de fora, o outro acaba pulando o muro e consegue pegar primeiro um botijão de gás que estava vazio. Logo depois ele passa para o comparsa e, em seguida, ele volta na garagem e pega um carrinho de bebê. Também passa por cima ali da grade e consegue furtar os dois objetos, causando então um prejuízo gigantesco aí para essa família que não viu absolutamente nada. Apesar ali da touca de panda, né? Ninguém conseguiu identificar os suspeitos. É, eu vou, estou repetindo a cena aqui ao lado do Clóvis, para todos vocês, nessa grande audiência do nosso Cidade Alerta, porque quem conhece, reconhece, pode estar de panda, pode estar de macaco, pode estar de onça, pode estar de cobra, pode estar de gato. Quem conhece, reconhece. Então, ajude a polícia a pegar essas pessoas. E por falar em polícia, né? Nós conversamos com a polícia militar, que deu dicas de como a gente pode, todos nós, o Manuel, eu, todos nós, a gente tomar mais cuidado com esses furtos em residências. Olha só. Esses criminosos estão sempre em busca de oportunidade. Então, eles verificam dentro de uma casa se existem objetos expostos e se eles são fáceis de serem carregados e também em relação ao acesso para dentro da casa, se ela possui ou não obstáculos que impeçam a ação deles. Então, é importante que você, que tem uma residência, não deixe exposto objetos, como no caso dos vídeos, carrinho de bebê, botijão de gás, tudo isso vai chamar a atenção do criminoso. E invista em equipamentos de segurança, em obstáculos que possam impedir a entrada desses criminosos. Boas dicas, boas dicas. Ô, Manuel, é claro que a grana tá curta. A grana não tá sobrando, né? A grana tá curta. Mas se sobrar um tiquinho de dinheiro e investir em segurança na casa, é sempre importante para quem mora em casa aqui no Distrito Federal, ou mesmo na região do entorno, não é, Manuel? Com certeza, viu, Henrique? E avisar o vizinho também não custa nada, né? Quando vai sair de casa ali, pro vizinho ficar de olho, se acontecer alguma coisa, o vizinho mesmo pegar o telefone e ligar no 190 da Polícia Militar. Vale lembrar que o prejuízo causado aí pelos dois ladrões é de 800 reais, segundo essa família que se mudou, né, do Recanto das Emas para a cidade de Samambaia. E é importante também colocar ali os equipamentos de segurança. É claro que nem todo mundo consegue, até porque custa dinheiro, né? Custa ali, tem uma grande quantidade, vale, né? Uma grande quantidade de dinheiro, colocar câmeras de segurança, cerca elétrica. A gente sabe que é muito difícil pra todo mundo. Mas quem puder, é claro, ter essa segurança é sempre bom, né, Henrique? Com certeza. Alvo e Vasco no Cidade. Manuel de Oliveira.